Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Você está no canal Escatologia Plena. Eu sou o Erivelto Soares e estamos aqui para juntos tratarmos de mais um assunto relacionado a escatologia bíblica que de fato é realizada. Agradeço a todos que têm colaborado com o nosso trabalho, você que tem curtido, compartilhado, comentado, você que tem se tornado membro do nosso canal, com certeza o preterismo completo está fazendo uma grande diferença em nossa geração, não é verdade? Nunca vi tanta gente falando do preterismo como temos visto nesses tempos. Com certeza tem sido um assunto de grande relevância para a fé cristã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative no sininho de todas as nossas notificações, teremos mais vídeos disponíveis ao longo da semana e com certeza você receberá de primeira mão uma vez que você ativar o sininho de todas as notificações, tá certo? Mas sem delongas, vamos ao vídeo. Muito bem, nessa oportunidade eu quero tratar de mais uma das muitas objeções que fazem para tentar refutar o preterismo completo, são tantas coisas que a gente ouve, né? Uma dessas é o seguinte, eu recebi aqui nesses dias uma pessoa, um comentário dizendo que o preterismo completo é fora de contexto. Será realmente que o preterismo completo está fora de contexto? Em resumo, vocês sabem muito bem que o preterismo completo, tá? Ensina que todas as coisas se cumpriram com a queda de Jerusalém. Todos os fatos que tratam da vinda do Senhor e a consumação dos séculos foram cumpridas em virtude da queda de Jerusalém. Será que a Bíblia, ela contextualiza esse fato? Muito bem, vamos às escrituras, vamos ver se realmente esse tipo de objeção tem realmente fundamento, né? Se o preterismo completo, a visão do preterismo completo não tenha contexto, está fora de contexto, tá certo? Lucas capítulo 21, no versículo 5, diz assim Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse, vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo de Jerusalém, o suntuoso templo, conhecido como o templo de Herodes, o templo cujo qual ofereciam sacrifícios, onde estavam ali sempre os escribas e os fariseus. E Jesus disse que não ficaria desse templo pedra sobre pedra. Está bem claro, né? No versículo 7, os discípulos então perguntam a Jesus quando essas coisas sucederiam. Perguntaram a Jesus, mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Em Mateus capítulo 24, relacionado a esta mesma questão, as pessoas ficam embaralhadas, achando que Jesus estivesse respondendo duas perguntas, uma relacionada à queda do templo e outra relacionada ao fim da era cristã. Não! As duas questões estão no mesmo assunto que a queda de Jerusalém. Eu acredito que essa seja uma observação que leva as pessoas ao caos no entendimento quanto que as coisas se cumpriram realmente em 70. E o contexto está totalmente voltada à queda de Jerusalém. Muito bem! Então Jesus começa a responder aos seus discípulos. Os sinais de tudo aquilo que ia suceder, muitos apareceriam, enganariam a muitos. Aí você vai seguindo para a gente ganhar tempo aqui, o vídeo não ficar muito longo. A gente chega aqui no versículo 20. Seguindo o contexto dos sinais de todos os acontecimentos voltados à questão da queda do templo, que não ficaria ali pedra sobre pedra ali, se manifestaria o retorno do Senhor. E por que nós, preteristas completos, afirmamos que foi nesse momento que Jesus passou a estabelecer o seu reino de glória com a sua igreja pelo século dos séculos. Por quê? Porque a gente chega aqui dentro do contexto, seguindo a leitura no versículo 20, que é que diz, Quando, porém, vocês virem Jerusalém, se queda de exércitos, saibam que está próxima a sua desolação, devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, de Jerusalém, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Nela onde? Em Jerusalém. Por quê? Esse alarde todo, Jesus se preocupando com os seus discípulos, quanto os sinais estiverem sido manifestos, eles deveriam fugir, porque Jerusalém seria tomada e um grande caos se estalaria contra aquela cidade, e aqueles que estivessem nela seriam totalmente atingidos. No verso 22, ele fala justamente disso, a consequência de não somente aqueles que estiverem dentro fossem atingidos, mas também outra coisa mais importante aconteceria, que diz no verso 22, porque esses dias são de vingança para se cumprir algumas coisas que estão escritas. É isso que o texto diz? Não. Esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Olha, realmente tem que ser muito mal intencionado para poder desconsiderar tamanha verdade proferida pela boca do próprio Cristo Jesus. Ele vai dizer isso, deixar muito claro que em relação à queda de Jerusalém, todas as coisas, tudo o que estava escrito na lei dos profetas, seria cumprido. Então dizer que Jesus veio em 70, não é uma visão fora de contexto. Não. Não é uma interpretação que atropela as regras de interpretação. Não. Nada disso. O problema é que a crença errada, estabelecida na mente de muitas pessoas, impede que ela possa perceber tamanha verdade escrita em nome do Senhor Jesus. Ah, mas não para por aí. Seguindo ainda dentro do contexto da guerra judaica romana registrada por Flávio José, é o registro histórico desses acontecimentos, ele vem falando, vem no mesmo contexto, o que é que diz no verso 27? Em virtude do que aconteceria com Jerusalém, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando é que o Senhor viria com poder e grande glória? Quando Jerusalém fosse devastada. Olha, quando o texto diz que Jesus viria na nuvem do céu, não está dizendo que ele viria em pé numa nuvem com a coroa de ouro, com as vestes brancas, com as barbas brancas, com os olhos azuis. Não é isso que o texto está se referindo. Vindo nas nuvens do céu é uma frase de juízo de Deus. É quando Deus via em juízo contra uma nação, contra uma cultura. Era o Senhor vindo em juízo, exercendo juízo contra uma nação que ele tinha determinado assim realizar. Foi assim no Velho Testamento e não estava sendo diferente com relação a Jerusalém, quando Deus usou Roma, uma nação inimiga, de cultura diferente, para executar juízo contra o povo rebelde de Jerusalém. Então, está bem claro que Jesus viria e eles veriam. Então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, então verão o juízo manifesto contra Jerusalém. Fora disso, é forçar o texto. Fora disso, é defender uma visão que realmente não tem contexto. A luz do contexto histórico e também do próprio texto, a narrativa que é feita em relação aos acontecimentos finais dos últimos dias. Então, a visão do preterismo completo, ela está realmente dentro dos padrões de uma verdadeira, sensata e honesta interpretação da Bíblia. O que está faltando é muita gente rever conceitos errados por conta de não ter tido uma orientação segura a esse respeito. E nunca é tarde para mudanças, nunca é tarde para mudar, mudar paradigma, mudar crenças e assim andar de acordo à vontade de Deus em Cristo Jesus. Está certo? Está aí mais um vídeo importante para a sua meditação e crescimento. Compartilhe, curta, comente. Quero que você comente aqui se realmente o preterismo completo é fora de contexto, mas você vai ter que apresentar razões na Bíblia, porque chegar aqui e dizer que não é, fica fácil. Quero que você dê presente na Bíblia se eu interpretei de forma equivocada, se eu falei isolando o texto, se eu falei levando em consideração aquilo que eu quis ou realmente os textos que eu fiz a leitura, está de acordo com aquilo que estava proposto Jesus fazer com o templo, que não ficaria pedra sob pedra. Aí vocês vão ter que me provar se eu estiver errado, deixando aqui nos comentários, com certeza eu responderei a todos. Está certo? Obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! Tchau!